Sônia Ferrari Dutra Minha Doce Namorada de 1971 da TV Globo No cinema ela também fez Maria Bonita Rainha do Cangaço de 1968 Os Paqueras de 1969, Um Certo Capitão Rodrigo de 1971 Também foi capa de várias revistas e chegou a desfilar nos famosos concursos de fantasias de carnaval na cidade do Rio de Janeiro A carreira dela começou como Miss Vasco da Gama Também disputou o Miss Distrito Federal de 1955 Desfilou nos concursos de fantasias do Municipal, do Hotel Glória e do Copacabana Palace Algum tempo depois ela viria a abrir mão de sua carreira como atriz para viver uma vida simples ao lado de seus familiares Sônia Dutra faleceu na tarde de quinta-feira no dia 28 de 10 de 2010, vítima de um choque séptico De acordo com a assessoria do Hospital São Lucas em Copacabana onde estava internada desde o dia 26 de setembro do mesmo ano Chegando aqui no túmulo Na família de Ângelo Ferrari O túmulo onde está sepultada A atriz Sônia Dutra Uma grande figura do nosso país que tanto colaborou com a nossa arte E hoje estamos aqui para deixar essa simples homenagem mais de coração A essa mulher que fez parte da nossa história A que família é o túmulo deles De Sônia Dutra e de seus familiares Ângelo João Regatieri Ferrari 11 de 4 de 1915 e 16 de 6 de 2003 Paulo Ferrari 10 de 8 de 1951 e 20 de 2 de 2014 Ali tem outro nome, ali só que está sem as letras Provavelmente é o nome dela, no caso Está faltando letra ali Do outro lado Mas este é o túmulo De Sônia Dutra E de seus familiares Aqui no cemitério São João Batista Uma pequena homenagem do canal Meu Brasil de Histórias Aqui quem fala é o Elson Rocha Sônia Dutra Que para sempre sua história seja contada